Nada disso aqui aconteceu sem a pressa de vocês, agradeço muito por vocês estarem aqui, agradeço a Rafael Guimarães que teria ajudado a gente com o equipamento, a Daniel Teixeira, a Amanda, a Joana Céu, a Ingrid, a Rebecca, Icaro Luque, todo mundo, muito obrigado. Essa próxima se chama Errolux. 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 Errolux.